Os números são sempre muito expressivos, isso deixa a gente sempre muito feliz. Acho que a gente conseguiu atingir o que a gente planejou, como público. Mas acho que mais do que a gente como público é ver... Eu falei esses dias que a... O que eu achei linda esse ano do festival são os aplausos no final dos espetáculos. Parece que tudo está mudando. As pessoas aplaudiam muito, sem parar. Não tem produtores, tem que pedir para parar, para pensar, para o espetáculo encerrar, enfim. Então acho que essa é uma resposta que eu vejo que ela é mais importante para mim do que os próprios números que a gente trabalha. O festival é feito para o público e para os artistas. Eu acho que fui conhecendo, fui mais feliz do que os outros anos. Eu consegui perceber isso. Ontem, a gente escutou todas as sessões da mostra. E eu não lembro de isso ter acontecido no festival. Então acho que isso é uma resposta muito linda do público. E é feito, eu acho, dessa curadoria que é maravilhosa. E já fica também aqui um super agradecimento à curadoria. Uma curadoria super presente. Eles estiveram aqui com vocês todos os dias. Isso é muito legal. Fizeram reuniões com as ações críticas todos os dias. Se preocupam com o andamento do festival, se preocupam com a reação do público, se preocupam com os artistas, com vocês. Então já fica aqui um agradecimento ao público. Essa curadoria aqui que eu tenho uma carinha. A gente gosta de trocar porque é importante ver a visão também da curadoria de outras pessoas. Quando a gente convida a curadoria, a gente sempre pensa em dois anos. Pelo menos, estou convidando você para trabalhar, mas a gente tem um começo, meio e fim. Então a gente dá dois anos. Mas eu acredito que essa curadoria deve ficar pelo menos mais um ano. Que é um trabalho que precisa. Eles têm coisas que pensaram no primeiro ano, que não conseguiram realizar esse ano. Que ainda estão amadurecendo para o terceiro ano. Eu acho que três anos é um número bastante legal. Toda vez que a gente começa uma edição, a gente pensa também como superar para a próxima edição. E é claro, a gente precisa dar um respiro depois dessa edição para a gente também entender como vai ser a próxima edição. Mas é evidente, tiveram uns espetáculos que a gente não conseguiu concretizar. Porque estão em fim de agenda, de artista, que já ficam para a próxima edição. Com certeza. E também desse formato. Eu acho que tem uma coisa super legal, que o Leandro falou na nossa primeira coletiva. É da garantia que a gente tem agora, pela primeira vez, de um patrocínio aqui de três anos. Então a gente também vai começar a pensar em coisas mais cedo que a gente quer realizar para o ano que vem. Não sabemos o que ainda. Vamos fazer a nossa reunião de balanço. Mas sim, a gente já começa a mesclar algumas coisas que podem acontecer para o ano que vem. Que é importante. Eu acho que uma coisa que eu acho que é super legal. Essa edição, como eu falei, a gente sempre tem que se superar. E essa edição eu acho que a gente se superou em várias... A gente pelo menos atingiu o que a gente queria. E é muito legal porque dá um gás muito gostoso para já pensar em uma próxima edição. Você fica esse sentimento. Ah, que está acabando. Que bom, mas que triste está acabando. Mas dá muita vontade já, semana que vem, começar a imaginar como vai ser a próxima edição para apresentar para vocês, no dia 24 de março do ano que vem, que já tem data. Qual vai ser a edição que vai ser? Esse patrocínio da Petrobras não tanca, mas ele dá uma garantia, uma tranquilidade para a gente poder buscar outros. E na verdade, voltando aqui para a gente primeiro, o tamanho do evento, o propósito do evento depende também da arrecadação do evento, da arrecadação prévia. Porque, diferente de outras linguagens, aqui mesmo a gente vender todos os ingressos, a gente não consegue cumprir os custos do evento. E esse custo é público que pode sentar no site da Alemane, que está tudo lá, todos comprados, tudo bem, tudo super transparente. Então, a gente pensa que a gente vai fazer algum festival, qual festival é esse vai depender da caminhada. E tem uma boa conversa com os participadores dessa edição, que é uma intenção. E isso é super importante, porque a minha voz de bala, a gente estava em dezembro, janeiro, não sabia ainda qual era o tamanho da edição que tinha para apresentar esse ano. Uma loucura. Em Brasil, uma loucura, não sei o que eu falei, acho que não sei, não sei, mas acontece, pode ligarem para a família, vai se contar com os companheiros. A gente pode se apresentar aí no festival, quando começa a divulgação, as pessoas que perguntam. A gente fez um festival na Alemanha, então, as pessoas dizem, posso participar de um festival daqui a três anos? Então, essa angústia da antecipação, da não antecipação, nesse caso, ela, de certa forma, vai estar subindo aqui na Petrobras, não 100%, mas apenas um patrocinador, e isso é matemática, qualquer número dividido por zero é igual a infinito, é infinitamente mais tranquilo, mais energeticamente positivo do que a palavra de vida acabando em outros anos, que é a palavra que é a melhor noção do que aconteceu lá na frente. Eu tenho mais uma característica, né, que é o... como funcionam aqui as leis antigas, as artes, a gente busca uma aprovação, a lei também, que demora 60, 90 dias, né, depois de que a gente quer respeitar as empresas, elas nos respondem, e esse é o festival de março, a gente precisa fazer um material começado a ser divulgado, em fevereiro, para o início das vendas, para o início das vendas, e aí, para isso, a gente tem as informações, para que, por exemplo, o que é de programação, né, para o zero impresso, esteja pronto, a gente faz isso, dia 28 de dezembro, até o dia 15 de janeiro, que é o dia 15 de janeiro, que é o dia 15 de janeiro, né. Então, assim, sem dúvida, é muito importante, não banca todas as despesas, mas nos dá fôlego de antecedência para fazer o festival com muito mais tranquilidade, e tranquilidade é um recurso fundamental, de fazer, né, ter dinheiro, ter... Eu não coloco a tranquilidade como um recurso, mas é, né, é um lugar mental, o que é que eu posso trabalhar. É, também, eu vou ajudar a envolver isso para a Fabíola, porque ela tem a cabeça, sabe, essa... Ela postura essa conversa com o Sebrae, com as portuarias, com os programadores, mas institucionalmente falando, se eu for pensar, os festivais de cinema, todos têm, né, o momento do business, o que eu posso pensar... A gente vai fora daqui, todos têm bastante... Então, isso é um braço fundamental para a Fazenda, né. Uma forma das produções ganhar longevidade, que é o caminho importante, porque a parte mais difícil é levantar o espetáculo, e é uma pena que o espetáculo tenha ainda uma possibilidade, que é o vigor de ter que encerrar o que a gente está fazendo com os mesmos. Então, a gente não sabe como essa tendência, o que esperar, etc. Então, é, tentar achar uma forma de depender dos mecanismos que estão mais presentes e dar outras possibilidades. Sim. A rodada de produções, uma coisa que eu gosto bastante de falar, que é, a gente fala sempre, né, que o frinde é a vitrine do carro brasileiro, aquela quantidade de coisas que acontecem, e eu sempre fiquei pensando muito... A gente sabe quem são as pessoas que são os compradores dessa vitrine, né, mas as companhias não sabem. A gente sempre recebe muitos programadores e curadores aqui no festival ao longo dos anos, mas eu queria muito que as companhias estivessem de cara para isso ser real. Existem pessoas, sim, que olham o trabalho de vocês, e existe a possibilidade, sim, de vocês rodarem o Brasil. E a gente sabe, né, que a... Eles foram muito e não tinham compradores de Chicago, né? Sim, tem um compradores de Chicago aqui também, quando passados não tinha Argentina e Chile também, e as companhias amostas nos programados são mais conhecidas e têm... Elas conseguem se arranjar melhor, né? Mas as companhias do frinde, às vezes, elas não têm ideia quem são as pessoas dos outros festivais. A gente também teve o CCBB na rodada de conexões, CS São Paulo, então essa possibilidade de você... Por isso que eu também gosto muito de chamar de rodada de conexões e não de negócios, porque, diferente da indústria, você peta a mão e fecha, né? Comprei seu espetáculo, que bom. Mas ali você inicia com um primeiro contato, uma primeira conexão com o futuro, e você fechar um negócio, assim, né? Então é muito importante. Foi sensacional! Foi maravilhoso! Foi muito melhor do que a gente imaginava. E eu fiquei muito feliz, a gente sabia que receber eles ia ser importante para a gente, mas eu fiquei muito feliz de ver como para eles foi muito importante estarem aqui, né? E aí, eu lembro que eles comentaram, alguém perguntou para eles, por que vocês nunca vieram? Porque nunca ninguém nos trouxe. Então, e a gente trouxe, graças à indicação da curadoria, que teve esse insight maravilhoso, e a gente correu atrás. Esse intercâmbio foi maravilhoso. Ver as pessoas, assim... A gente ficou falando sobre boi uma semana, gente. Parecia o festival de Parintins, uma curativa mesmo, né? Foi incrível! E Leveu também vê a comunidade do Norte aqui, que foi assistindo no dia 26 e 27, que diz que, meu Deus, transformaram o Teatro Positivo, que foi uma festa maravilhosa, as pessoas se reconheceram com a cultura delas, tinham saudades da sua terra, da sua história. Assim como o Tá também, né? A gente, quando o vídeo tá, fica tão... Eu só penso, assim, que bom que a curadoria indicou, que bom que a curadoria teve esse olhar, que bom que a gente conseguiu trazer para cá, e que estavam tão dispostos. Esse é um papel importante que o festival se preza a fazer, e eu acho, eu tenho certeza, na verdade, que a gente fez muito bem esse papel. Esse é um festival para todos, eu fico super orgulhosa de falar isso, de a gente ter... Eu tô usando sempre esse exemplo, porque aconteceu no mesmo dia. A gente ter o Guairão lotado para ver o Fábio Porchat, uma comédia maravilhosa, e ao mesmo tempo a gente ter, no Paiol, Renata Cavalli fazendo manifesto das cofadas, que a gente conversa com todas as linguagens, com todos os públicos, e a gente vai continuar fazendo isso, porque eu acho que esse também é o sucesso do festival, por isso que a gente tem tantos teatros lotados, porque a gente esgota eles, é por conta disso, a gente vai continuar fazendo, com certeza, esse festival que abraça todas as contas.